Em um cenário épico do Velho Oeste, Marcha de Heróis, de 1959, emerge como um clássico do gênero faroeste, dirigido pelo renomado John Ford e estrelado por John Wayne e William Holden. Marcha de Heróis é o único filme do diretor cujo tema principal é a Guerra Civil Americana. A história é baseada em fatos reais, parte da campanha de Vicksburg que culminou com o cerco daquela cidade confederada. A trama se desenrola durante a Guerra Civil Americana, centrando-se em uma missão ousada do coronel John Marlowe, interpretado por John Wayne, um oficial da União, que é encarregado de liderar um regimento de cavalaria para destruir uma linha ferroviária crucial atrás das linhas inimigas. Ao seu lado está o major Henry Kendall, interpretado por William Holden, um cirurgião militar cujas convicções humanitárias frequentemente entram em conflito com as ordens militares de Marlowe. Essa tensão entre os dois personagens principais cria um núcleo dramático que impulsiona a narrativa. O filme é uma adaptação do romance homônimo de Harold Sinclair, que se baseia na histórica Incursão de Grierson, uma expedição real liderada pelo coronel Benjamin Grierson em abril de 1863. A missão de Marlowe é ilustrada com um realismo e uma intensidade que capturam a brutalidade e o sacrifício da guerra. A cinematografia de William Clotier destaca-se pela grandiosidade das paisagens e cenas de batalha, que são complementadas pela trilha sonora evocativa de David Butolf. Marcha de heróis é notável não apenas pelas suas sequências de ação e pela direção magistral de Ford, mas também pela forma como aborda os dilemas éticos e morais da guerra, representados pelas interações entre Marlowe e Kendall. Ao longo da jornada, o regimento enfrenta diversos obstáculos, desde ataques inimigos até a resistência dos civis locais. Junto com eles na missão, segue Miss Hannah Hunter, interpretada por Constance Towers, uma mulher sulista que inicialmente trai os soldados da União, mas que eventualmente se alia a eles, adiciona uma camada de complexidade e romance à narrativa. A presença de Hannah intensifica o conflito entre dever e moralidade, e sua evolução como personagem reflete as mudanças nas percepções e lealdades durante a guerra. A química entre os personagens e a tensão palpável nas situações de vida ou morte são realçadas pelo talento de Ford em construir uma atmosfera de constante perigo e incerteza. Marcha de heróis é também uma reflexão sobre a camaradagem e a resiliência dos soldados, enquanto exploram a dualidade do heroísmo e do horror da guerra. As performances de Wayne e Holden são particularmente memoráveis, com Wayne apresentando um marlou e duro e determinado, enquanto Holden traz uma sensibilidade complexa ao papel de Kendall. A direção de Ford, combinada com o roteiro de John Lee Mine e Martin Hacking, cria uma narrativa que é ao mesmo tempo uma emocionante aventura de guerra e uma meditação sobre os custos humanos do conflito. Em última análise, Marcha de heróis permanece como um marco no cinema de faroeste, oferecendo uma visão poderosa e emocional da guerra e da humanidade em meio ao caos. O vídeo vai finalizando por aqui. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, comente, deixe um like e ative as notificações para que você seja avisado quando forem postados novos vídeos, e não deixe de ver outros vídeos que vão estar indicados na tela final. Tchau. 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 Tchau.